Diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do barro ou do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Repita assim comigo, o Senhor Deus soprou sobre o homem o seu fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Amém? Pai, nós te louvamos por esta palavra, te agradecemos por esta revelação, pedimos que o Senhor nos oriente a colocarmos as palavras certas nos lugares adequados para que haja no nosso coração a verdadeira mudança e transformação. As nossas palavras, Senhor, elas são carregadas pelo vento e elas apenas convencem, mas a tua palavra, ela transforma, ela fortalece, ela vivifica, ela dá destino, ela muda a nossa estrutura, muda o nosso interior, por isso estamos aqui para nós nos convertermos a ti, para mudarmos o nosso caminho, para mudarmos o nosso coração, assim nós te louvamos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, o Filho. Amém? Graças a Deus. Quando Deus nos olha, quando Ele nos vê, da sua soberania, da sua majestade, do seu alto poder, quando Ele enxerga a terra, quando Ele vê todos os homens e mulheres da face da terra, Ele só enxerga dois tipos distintos de pessoas, dois tipos diferentes de pessoas. Quando o Senhor nos olha, Ele vê pessoas mortas nos seus delitos e pecados, e pessoas então que nasceram de novo e agora vivem com Cristo. Repita assim comigo, Deus só vê dois tipos de pessoas, os mortos no pecado e os nascidos em Cristo. Agora é interessante que esse texto mostra que Deus, Ele fabrica, Ele constrói com as suas próprias mãos, de forma habilidosa, o homem. E quando Ele tem feito então esse boneco de barro, que o copia, Ele então sopra o seu fôlego nas suas narinas. E esse boneco de barro, esse fantoche de barro, acaba recebendo dentro de si o Espírito de Deus. Ele acaba inalando o fôlego, o hálito, o sopro de vida que vem do céu. E Deus então passa a habitar nesse homem de barro, e esse ser inanimado, Ele passa então a se transformar numa alma vivente. Quando nós avaliamos esse texto, nós vimos que nós carregamos dentro de nós uma partícula de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo, Deus habita em mim. Então, quando Ele sopra nas narinas daquele boneco de barro, Ele compartilha, ou Ele imparte, os seus atributos. Ele imparte, Ele compartilha aquilo que Ele é, e Ele acaba colocando dentro do homem uma centelha da eternidade. E naquele momento, aquele boneco inanimado de barro, passa a ter uma identidade de filho. E isso se chama o primeiro Adão. O primeiro homem. Então, é importante que nós entendamos, que todos aqueles que não nasceram de novo, que estão mortos nos seus delitos e pecados, ainda continuam sendo um boneco inanimado. Ainda continuam sendo uma obra caída. Porque a partir do pecado, toda a vitalidade espiritual que estava contida, ela morreu. Então, nós precisamos passar pela cruz, transitar pelo novo nascimento, ingressar através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que então, tenhamos direito a recebermos a vida eterna. Então, muitos de nós, que talvez não tenhamos passado pelo novo nascimento, não tenhamos recebido esse sopro por parte do Espírito, ainda continuamos caminhando de forma errante, sem termos uma identidade. Nós, passando pela rua, vimos bonecos de barro indo trabalhar, indo estudar, casando-se, dando-se em casamento, conhecendo outras pessoas, produzindo, frutificando, mas ainda de forma inanimada, porque estão trabalhando como alma vivente e ainda não estão trabalhando como Espírito vivificante. Quantos estão comigo? Nós só vamos nos tornar uma nova criatura, quando Deus Ele soprar sobre nós o Seu fôlego, quando nós nascermos de novo da água e do Espírito, quando nós recebermos essa nova identidade de filho e nós pararmos de pensar com uma mentalidade de alma vivente e passarmos então a ter uma inclinação espiritual como Espírito vivificante, passarmos a ter um Espírito vivificado. O problema é que eu vejo muitos de nós ocupados demais em melhorarmos o primeiro Adão caído, porque nós queremos aperfeiçoar essa alma vivente, mas não, nós deveríamos estar ocupados agora em ativar todo o potencial que uma nova criatura tem em Cristo Jesus. Nós deveríamos estar ocupados em nos tornarmos semelhantes ao último Adão que é Cristo, a buscarmos nele tudo o que nós precisamos ter e fazer para nós nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus e a partir disso temos o DNA do céu, a identidade do Pai. Às vezes nós queremos pintar esse boneco, nós queremos dar uma cor diferente para ele, queremos vestir roupas boas, sapatos bons, ensiná-lo a falar alguns jargões evangélicos, ensinarmos ele a ter alguns comportamentos e algumas condutas que sejam politicamente corretas, que sejam éticas, mas embora ele possa buscar a perfeição, se ele não nascer de novo da água e do Espírito, se ele não passar pelo processo de regeneração através da cruz, ele não recebe o fôlego de vida do Espírito e ele não se torna uma nova criatura. Então nós precisamos passar por esse processo e isso só vai acontecer conosco quando nós cairmos nas mãos do oleiro e é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Pedir para que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias 18. Muitos dos nossos problemas, eles não estão ligados a um problema raso de caráter. Muitos dos nossos problemas estão ligados a uma falta de conversão genuína. A uma falta de um novo nascimento, de um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando isso acontece nas nossas vidas, algo diferente realmente acontece no reino do Espírito. Nós passamos a viver uma nova identidade em Cristo. Repita comigo, nova identidade. Jeremias 18, do 1 ao 6, diz assim, A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras Eu desci a casa do oleiro E eis que estava fazendo a sua obra sobre aquelas rodas Como o vaso que ele fazia de barro Quebrou-se na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem aos seus olhos Do oleiro fazer Então veio a minha palavra do Senhor Dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez a este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como o barro na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão Ó casa de Israel Se você continuar lendo Esse texto Você vai perceber que Israel de alguma maneira Havia se afastado do Senhor E se afastando do Deus verdadeiro Acaba perdendo a sua identidade Como nação e como povo herdeiro da promessa E Deus então começa a criar um plano De resgate para a nação do seu coração Deus começa a desenhar um quadro Para que exista uma situação De trazer Israel de novo para o plano De trazer a nação novamente para o prumo De trazer Israel novamente para o trilho Deus ele começa então a mover todas as coisas Para que isso aconteça Porque de alguma maneira O povo havia se despersonalizado Você sabe o que isso quer dizer Quando o povo de Israel adorava Um único Deus E se prostrava em intimidade Diante do Deus verdadeiro Então os atributos de Deus Eram impressos no caráter Daquele povo E quando todas as nações Olhavam para Israel Viam o próprio Deus Iavé O eu sou A identidade de Deus Sendo forjada E sendo refletida A partir da conduta daquela nação Mas quando então Ela se perdia nos seus caminhos Quando ela se deitava com outros ídolos Através da idolatria Quando ela se prostituía De acordo com o paganismo Quando ela aceitava viver de forma errante Não condizente aos mandamentos Aos ensinos do Deus verdadeiro Então ela perdia as suas características Os seus atributos E ela passava a não mais ser parecida Com o Senhor Então o Senhor cria uma maneira De trazê-la de volta Repita assim comigo Muitas das circunstâncias Que eu tenho vivido Na minha vida São Um resgate Do Senhor Para que eu volte ao propósito Muitas daquelas situações Que você diz Meu Deus Eu estou passando Uma crise ferrenha Um momento horroroso É pressão de todos os lados Eu estou vivendo De uma forma Oprimida E aí você acha Que é Satanás Lutando Indo contra a sua casa Contra a sua família Contra os seus filhos Contra o seu casamento Mas na verdade É o Senhor Promovendo um plano de resgate Para trazê-lo novamente Para o propósito Nós precisamos entender Que gradativamente Quando nós vamos nos afastando de Deus Nós perdemos a referência de quem nós somos Repita assim comigo Quando eu perco o fôlego Eu volto a ser barro Por que nós experimentamos Tantas áreas de morte Na nossa vida Porque nós estamos inanimados Nós estamos como aquele boneco de barro Que ainda não recebeu o fôlego de Deus E alguém que não sabe quem é Que perdeu a referência De que é o reflexo Do Deus verdadeiro De que a imagem e semelhança Do eterno Criador Ela é levada por qualquer vento E qualquer circunstância A derruba Mas quando nós estamos no Senhor Quando nós entendemos A nossa posição de filhos Nós começamos a compreender Que todas as situações Que nós estamos vivenciando É para que o caráter de Cristo Seja lapidado em nós O Senhor está gerando algo em nós Que nós ainda não temos E aí nesses processos dolorosos Que nós vamos vivendo Deus ele vai imprimindo em nós O seu caráter Repita assim comigo As mãos do oleiro Possuem impressões digitais Que são deixadas em nós Se nós entendemos que somos o barro E quando nós estamos diante do oleiro Sentindo o seu hálito O seu sopro Ele está nos moldando de dentro para fora Com as suas próprias mãos E as suas impressões digitais Ou seja, os seus atributos As suas características Os seus dons Os seus talentos A sua identidade mais peculiar Acaba sendo transferida para nós E nós acabamos nos tornando Cada vez mais parecidos com ele Porque ele imprime em nós O seu caráter Então queridos Inevitavelmente Assim como foi com Israel Os juízos de Deus Na nossa vida Estão nos levando Estão nos conduzindo Para um lugar De tratamento Na presença do nosso Deus Assim como ele disse Olha Israel Vocês saíram da minha presença Vocês fizeram aquilo Que era mal diante de mim Eu estou pensando seriamente Inclusive a mudar os meus planos Que eu tenho acerca de vós Mas eu tenho um plano de resgate Eu vou me sentar aqui Na minha mesa de trabalho E como oleiro Eu vou esmiuçá-los Eu vou quebrá-los Eu vou despedaçá-los Eu vou refazê-los Agora não conforme vocês querem ser Mas conforme eu quero que vocês sejam Chega de vocês escolherem Seus próprios caminhos Chega de vocês escolherem Com quem vocês querem ser parecidos Porque daqui para frente Eu vou esmagá-los de uma maneira tal Que a minha característica Os meus atributos Serão impressos em vocês E vocês serão quem eu quero Que vocês sejam O meu povo Que quando todas as nações olharem Olharão para vocês E entenderão que vocês pertencem A uma nação santa A um povo escolhido A um remanescente Que está refletindo a minha glória Quantos me entendem? Então nós precisamos Aprender a lidar com os tratamentos Repita assim comigo Senhor Me ensina A lidar com os teus tratamentos Algumas vezes nós queremos Achar culpados Para as nossas derrotas Nós queremos achar culpados Pelas situações Que nós estamos vivenciando Não Nós devemos parar agora E olhar para dentro de nós E buscar os verdadeiros motivos Pelos quais Deus está nos tratando Todas as respostas Que nós precisamos Para os nossos conflitos Para as nossas crises Para o caos que se instalou Estão dentro de nós O Senhor vai nos mostrar Exatamente Onde nós precisamos mudar Por que que determinadas situações Estão acontecendo Porque todo juízo Que nós experimentamos É um atestado Do investimento de Deus Você diz assim Senhor O Senhor se esqueceu de mim O Senhor não me ama mais Parece que tudo dá certo Para tanta gente Inclusive para o ímpio E eu que te sirvo E faço tudo certo Parece que as coisas erradas Acontecem comigo E batem na minha porta Todos os dias Meu Deus Eu não entendo O que está acontecendo Simples Todo juízo Que nós experimentamos É um atestado Do investimento de Deus Por que? Olhe para a pessoa Que está ao seu lado E diga assim Deus não te trata Para nada Deus não te trata em vão Tudo que Deus faz Na sua vida Tem uma finalidade Queridos Deus nos trata Para nos usar A situação complicada Que nós estamos Vivenciando É para tratar O nosso caráter Para que nós Estejamos preparados E prontos Para assumir A plenitude Do propósito Com maturidade Com envergadura espiritual Com musculatura emocional Preparados mentalmente Alinhados Nos nossos sentimentos E emoções Estamos sendo submetidos A essas situações Porque Deus Está nos preparando Para algo maior Essa é a nossa esperança Há uma palavra Sobre nós Que é irrevogável Há uma promessa Sobre as nossas vidas Que é intransferível E quanto mais tempo Nós demorarmos Para nos alinharmos Mais nós vamos Atrasar o propósito Do Senhor Nas nossas vidas Mas se nós Entendermos o tratamento Que é um investimento De amor De Deus Para conosco Nós vamos Compreender Os processos Que estamos vivenciando Como um ato de amor De Deus Para com seu filho Diga assim O Senhor me ama Por isso Ele me trata A Bíblia diz Que se você Está sem correção Você não é filho É bastardo E se você Recebeu a identidade De filho Deus vai lidar De uma forma Profunda com você Porque nós Não lidamos De uma forma rasa Com as debilidades De caráter Dos nossos filhos Quando nós Decidimos Ter uma educação Responsável Na nossa casa Com os nossos filhos Nós protegemos Amamos Damos limite E sabemos corrigir E é assim que Deus Faz conosco Deus nos ensina Repita assim comigo Reconstruir É mais difícil Do que construir Só que existe Um princípio aqui A palavra Oleiro Ela vem de uma palavra Hebraica Yatzar Que quer dizer Aquele que dá A forma Ou seja O que Deus Está fazendo Com a nossa vida Está dando Uma forma A aquilo Que se estragou Pelas nossas Escolhas Erradas Pela nossa Formação Desequilibrada Pelos pecados Que nós cometemos Pelos erros Que nós tivemos Nós fomos Nós fomos nos Deformando E agora É necessário Que o oleiro Nos quebre Novamente E ele seja O Yatzar Ou seja Aquele que vai A dar a sua Forma Vai ser do seu Jeito Vai ser da Forma dele Quantos me acompanham Nisso? Repita assim comigo Deus está me Quebrando Para fazer Do jeito dele Não mais Do meu jeito Sabe Todas aquelas Situações Que nós fomos Vivendo Elas foram Nos deformando Foram Nos despersonalizando Foram Destruindo Nosso caráter Foram Maculando A nossa Identidade Muitos de nós Olhamos para nós E nós não Soubemos mais Quem nós somos Então o Senhor Precisa quebrar Tudo E refazer Novamente Agora da forma Correta Da maneira De Então por que Deus permite Que aconteçam Tantas coisas Na minha vida Repita comigo A tribulação Cria Resistência Espiritual Você sabe O que Deus Está fazendo Conosco Independente Dos altos E baixos Eu continuo Sendo fiel A Ele Sabe As vezes Eu passo Por alguns Carros E vejo Deus É fiel E a pergunta Que fica É Será que Nós somos Fieis É interessante Que aqui Diz assim Jeremias Levanta-te E desce Olha só Olha só O exercício Que o profeta Tem que fazer Alto E baixo Repita assim Comigo Alto E baixo Ah como Seria bom Se a vida Fosse Uma montanha Plana Adequada Adequina Tranquila Que nós Não tivéssemos Os dias Das depressões Das tristezas Das tristezas As vezes Deseja Nós precisamos Não tivéssemos Repita Para conseguir Enxergar Alguma coisa Diferente Nós precisamos Sair do lugar Onde nós Estamos E poder Perceber Coisas Diferenciadas Ao nosso Derredor Na visão Do vale De ossos Secos O profeta Ele precisa Sair do meio Do rebuliço E subir A um lugar Maior Para que a visão Seja privilegiada E desse lugar Ele consegue Ver que o vale Não estava Seco Estava sequíssimo Porque as vezes Nós estamos Tão envolvidos Com o problema Que nós Não conseguimos Nem ver a solução E nem esperança Isso adoece A nossa alma Entristece O nosso coração Sabe Enrijece Os nossos sentimentos Porque a nossa mente Ela passa A estar viciada Nos mesmos problemas Nas mesmas Reclamações Nas mesmas Murmurações E entra ano E sai ano E nós estamos Envolvidos De uma forma Viciante Com as mesmas Circunstâncias E aí o Senhor Está apontando Novos caminhos Repita assim comigo Deus É um Deus De oportunidades Mas nós não conseguimos Ver novas possibilidades Porque nós estamos Tão vinculados Às situações Desastrosas Da vida Que já temos Elas de estimação Elas dormem Conosco Acordam conosco E passam o dia inteiro Ao nosso lado Porque a nossa mente Está viciada Em pensar sobre elas Nós nos tornamos Escravos Das situações Rotineiras Da vida Você sabe o que é isso? Nós estamos Ancorados No problema E nós não conseguimos Abrir os nossos olhos Para vislumbrar Novas possibilidades Porque nós nos Acostumamos A carregar Sobre os nossos ombros O fardo Que Jesus já levou Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Ele não disse Que não teriam peso Existe uma cruz Mas para que colocar Mais fardos Em cima dessa cruz Desnecessário O Senhor já os levou Mas nós não somos Dependentes da graça Nós precisamos Entrar num lugar Que quebre o rigor Dessa circunstância Repita assim comigo Eu vou me levantar Desse lugar E passarei a enxergar Novas possibilidades Amém A nossa mente Precisa estar conectada Ao alto Pensai nas coisas Que são de cima É de lá que procedem Todas as soluções Para as nossas vidas Precisamos olhar Para os montes De onde vem O nosso socorro Ele vem do Senhor Mas nós ainda Teimamos Em carregar fardos Que não são nossos Dias após dias E a segunda ordem é Desce a casa Do oleiro Repita assim comigo Eu preciso descer Sabe o que é descer Na casa do oleiro É ter disposição Ao tratamento Mas nós somos orgulhosos Vaidosos Soberbos Presunçosos Nós achamos Que o problema Está em todo o mundo Mas nós não conseguimos Ver o nosso problema Nós não conseguimos Nos perceber Diante das situações Essa é a nossa incapacidade De olhar para os nossos Próprios delitos Para as nossas Próprias limitações Para as nossas Próprias dificuldades Repita assim comigo Chegou o momento Que eu preciso Soltar as rédeas Vai ter um momento Que você precisa Largar o timão Do navio Solta os remos Solta o controle Da situação Nós estamos acostumados A ter uma vida De controle É controle para a TV É controle para o ar-condicionado É controle para os equipamentos Tudo A um milímetro De distância Um botão resolve a vida Só que na vida De verdade Isso não funciona Há como seria bom Apertar um botão E pronto Eu preciso Ter enfrentamento Eu preciso Encarar as situações Da minha vida De frente E chega um momento Na nossa vida Que nós cansamos Por isso que a gente Precisa descer E descer Significa se curvar Descer Descer significa Se quebrantar O problema é que nós Estamos curvados Diante da vida Estamos prostrados Diante dos problemas Não Esse não é o lugar certo Para nós nos curvarmos Nós precisamos Nos quebrantar Debaixo das potentes Mãos de Deus Sujeitai-vos Pois a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Nós queremos Resistir ao diabo Para que ele fuja de nós Sem nós termos Nos submetido A mão poderosa Do nosso Senhor Por isso nós precisamos Nos quebrantar Então chega um momento Na sua vida Que você tem que dizer Custe o que custar Eu preciso Abandonar as minhas defesas Eu preciso Parar de ser O meu próprio escudo Eu preciso Jogar fora Sabe Essa minha Capacidade De autoproteção Que eu desenvolvi Da vida Às vezes Para não sofrer mais Eu quero fazer as coisas Do meu jeito E eu assumi o controle Eu não deixo mais Deus agir Queridos Isso que eu estou falando Para você Parece muito fácil De fazer Mas a nossa estrutura De orgulho Está impedindo De Deus agir Nas nossas vidas Você me entende? Tem tantas coisas Que o Senhor Deseja fazer Na nossa caminhada Milagres Que ele deseja promover Na nossa jornada E por que Que não acontece Porque nós somos Teimosos Nós traçamos Um limite Demarcado E dissemos Senhor Até aqui você vai Daqui em diante Deixa que eu faço Deixa que eu controlo Nós não queremos descer Nós vamos levando Até as últimas Consequências Olha como nós somos Teimosos A gente prefere Ser teimoso E persistir Na dor do erro Do que sofrer A dor do tratamento Do amor de Deus As vezes o Senhor Está dizendo Chega De levar a vida Como você quer levar Deixa eu cuidar de você Você já tem tentado Fazer as coisas Do seu jeito Esses anos todos E não tem dado certo Deixa eu quebrar você E fazer de novo Agora do meu jeito Imprimindo o meu caráter Em você E aí o terceiro comando Dado ao profeta Diz assim Ouvir as minhas palavras Repita assim comigo Eu preciso Ouvir a Deus As nossas orações Geralmente elas são Um monólogo Nós dobramos Os nossos joelhos E só nós que falamos E temos uma lista Interminável de petições Como se Deus fosse Um Papai Noel Poucas vezes Nós dobramos O nosso joelho E abrimos o nosso coração Para ouvir O que Ele tem Para nos dizer Repita assim comigo Escutar É diferente de ouvir Eu acho que eu já contei Essa história Para vocês aqui Mas eu vou repetir Um dia eu estava Num curso De alto nível E a minha cunhada Tinha sido convidada Para esse curso também Ela estava sentada Do meu lado E a mulher que estava Com a palavra Era uma palestrante Super renomada E ela estava Defendendo um tema Muito interessante E ela começou A falar sobre aquele tema Estava muito instigante Muito interessante E quando eu olhei Para a minha cunhada Ela estava compenetrada Sem piscar Olhando para a mulher Eu disse Ela está comendo Essa palestra Com farinha E aí eu olhei para ela E falou O que você está achando Ela disse Meu Deus A pele dessa mulher É incrível Repita assim comigo Às vezes Eu escuto Mas não ouço Você sabe O que isso quer dizer Que nós precisamos Ouvir e aprender Eu não sei Se você conhece Esse verbo Mas aprender É diferente do que aprender Porque aprender É trazer cativo Uma informação Para dentro de você Ou seja Você vai se apropriar dela Interiormente E aquilo vai ser Tão poderoso Que vai te transformar Não é só receber Uma informação Que vai entrar Por um ouvido E sair por outro Não Essa informação Encontrar um lugar No nosso coração E não ser apenas um dado Ela vai ser uma palavra Transformadora Que vai mudar O nosso destino E deixa eu dizer Uma coisa Para você Eu desconheço Alguém Que se propôs A ouvir Deus Diligentemente A ouvir a sua voz Com atenção E com responsabilidade E que tenha permanecido Do mesmo jeito Porque todo mundo Que se dispõe A ouvir Deus Ouvir a sua voz E fazer a sua vontade Tem a sua vida Transformada Se nós quisermos Uma mudança Verdadeira Na nossa vida Nós temos que parar E começar A ouvir a Deus As vezes eu acho Que nós estamos Com os ouvidos Entupidos Porque nós passamos De culto em culto Ministração em ministração E quando não é ir na igreja É no carro Quando não é no carro É na internet É em casa Quando não é na internet É no canal de TV Nós somos bombardeados Por ministrações E mais ministrações Da palavra de Deus E são revelações Fortíssimas Uma mais intensa Do que a outra O que nós queremos Mais ouvir Talvez o erro Esteja nisso Talvez a gente Esteja ouvindo Tanta coisa E não tenha parado Para ouvir o Senhor Mas sabe por que Que a gente não para Para ouvir Deus? Pelo simples fato De que Ele está falando Coisas que a gente Não quer fazer Repete assim comigo Eu às vezes Não ouço o Senhor Porque Ele quer que eu faça Coisas que eu não gosto O Senhor está pedindo Coisas para nós Que nós sabemos Que temos que renunciar Temos que deixar Temos que confessar Temos que fazer E a gente fica Relutando E relutando E relutando E levando até As últimas consequências Mesmo sabendo Que os caminhos Que nós estamos tomando São caminhos Tenebrosos Tortuosos Caminhos de dor Porque às vezes Deus fala Mas nós É que somos Desobedientes Porque nós queremos Fazer aquilo Que nos agrada Que nos traz Segurança Que nos deixa Confortáveis Se está bom Para mim Então Senhor Ó Fala com a minha mão Aqui A gente deixa Deus falando Para a parede A gente vira o rosto A gente fecha o coração E aí chega um momento Da nossa vida Que a gente está Desesperado E aí a gente Corre para o Senhor E a gente grita E a gente lamenta E a gente diz Senhor eu não ouço Mais a tua voz Eu não sinto mais A tua presença O Senhor não fala Mais comigo Cadê aquele Deus Que quando eu lia A palavra Sabe As palavras saltavam Nas entrelinhas Diante dos meus olhos Eu tinha revelação Em cima de revelação O Senhor falava comigo O tempo inteiro Cadê Fomos nós mesmos Que silenciamos Que calamos A voz do Espírito Santo Isso é extinguir o Espírito É o Espírito Buscar um relacionamento Íntimo Pessoal Relacional Conosco E nós estarmos Com a porta do nosso coração Fechada Escolhendo a nossa própria vontade Para nós irmos Para o final Diz que Ele desceu A casa do oleiro E a Bíblia diz Que ele estava Fazendo a sua obra Sobre as Rodas Repita assim comigo As rodas da vida Se você Conhece Como funciona Um ambiente Artesanal De construção De De fabricação De vaso Você vai saber Que existe uma roca Uma roda Que ali É mobilizada Pelos pés do oleiro Enquanto ele vai Trabalhando com as mãos Os seus pés vão Fazendo com que Essa roda gire E eu não posso Deixar de igualar Essa roda A revelação De Ezequiel Sobre as rodas De Deus Que são a base Do seu trono Repita assim comigo Rodas Representam ciclos Quando nós estamos Sendo tratados Por Deus Nós estamos Vivenciando ciclos De tratamento Intensivo Dele Porque a aprovação De Deus Vai requerer De nós Flexibilidade E não vai ficar bom E Deus vai quebrar E vai refazer E não vai ficar bom Ele vai quebrar E ele vai refazer Quantas vezes For necessário Só que nós não somos Flexíveis Nós somos Rígidos É importante Que nós tenhamos Resiliência Repita assim comigo Resiliência Se você não sabe O que é essa palavra De uma forma Muito simplista Resiliência É a capacidade Que você tem De transitar Um momento difícil Sem perder A sua essência Quando você Entra numa situação Essa situação Provoca mudanças Em toda circunstância Da sua vida Mas você sai lá Do outro lado Melhor do que você Entrou Quantos me acompanham Entretanto Nós não somos Resilientes Nós somos Resistentes E isso Para Deus É um problema Repita assim comigo Eu não posso Ter resistência Ao tratamento De Deus Ao invés De sermos Resilientes Nos submetermos Ao tratamento E ao processo Que Deus quer Porque Ele quer Nos moldar Nós somos resistentes Ou seja Nós levantamos um escudo As nossas defesas As nossas prevenções E nós não deixamos O Senhor operar em nós Aquilo que precisa ser feito E eu quero que Para que a gente encerre Você abra comigo Segundo Timóteo Capítulo 2 E versículo 20 Eu gostaria de pedir Que os obreiros Que vão Servir a ceia Por gentileza Viessem aqui à frente Os nossos pastores Que foram Já ordenados Para esse serviço Essa noite Viessem nos ajudar Se você está recebendo Essa palavra No seu coração Diga amém Diga assim Eu entendi Diz assim o texto Ora Numa grande casa Não há somente utensílios De ouro e de prata Há também de madeira E de barro Repita assim comigo Ouro e prata Madeira e barro Olha aqui para mim Coloque a mão Sobre o seu coração Diga assim para mim Eu preciso Ter identidade Se Deus te fez No barro Seja barro Se Ele te entalhou Na madeira Seja madeira Se Ele te fabricou Como ouro Escolha ser ouro Mas se Ele te fez De prata Escolha ser prata Saiba o seu lugar Saiba o seu chamado Saiba o propósito Do Senhor Para a sua vida Saiba quem você foi Escolhido para ser E o que você foi Chamado para fazer Muitas vezes Nós somos de barro E queremos ser de ouro Muitas vezes Nós somos de madeira E queremos ser de prata Porque nós não sabemos Quem nós somos Porque nos falta o que? Repita assim comigo O sopro Do oleiro Enquanto Ele vai fazendo Ele vai respirando E transpirando E aí o texto Continua dizendo Alguns são para honra Porém outros Para desonra Aqui não está dizendo Que os da desonra São de madeira E de barro Porque são mais simples E os de honra São de ouro E de prata Aqui está dizendo Que cada um de nós Embora com as suas diferenças Nós somos importantes Ou para honrar Ou para desonrar Você está sendo usado Para quê? Para honrar a Deus Ou para desonrar O seu nome A sua estrutura Está sendo usada Para quê? Para honrar o Senhor Ou para desonrar O seu nome? Essa é a pergunta Que nós precisamos fazer Eu gostaria que você Ficasse de pé Nesse momento comigo E que você Fechasse os seus olhos E que pusesse a mão Sobre o seu coração Nós estamos Num culto de ceia E cabe a nós Uma reflexão Nessa noite Se nós queremos ser Aquele boneco De barro inanimado Sem vida Que vai levantar Às seis e meia Da manhã Que vai tomar O seu bom café Que vai trocar De roupa E que vai Para o seu trabalho Que vai trabalhar Vai produzir Vai se relacionar No ambiente Vai voltar para casa Para almoçar Vai dormir Aquele soninho Vai voltar Para o seu ambiente De trabalho Vai passar a sua tarde inteira Lidando com clientes Lidando com clientes Fornecedores Pagando conta Aí depois você vai Para o seu estudo Você está fazendo um curso E você vai como um boneco inanimado Será que é isso que Deus quer Ou ele quer Que nós sejamos Espírito vivificado Não uma alma vivente Não um ser perambulante Não um zumbi Mas que tenhamos vida Vida de verdade Que saibamos Quem nós somos O que o Senhor O que o Senhor tem conosco Não adianta Se a pessoa Não receber O sopro De Deus O sopro Do Espírito Você vai pregar Dia e noite Você vai tentar Convencer Mas não vai adiantar Nada Você vai bater Em ferro frio É isso? Agora quando o Espírito Está ali Tudo muda Feche seus olhos Faça a sua oração Agora Converse com o Pai Quebra a minha vida E me faça De novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Você pode tomar o seu lugar Eu quero ser Continue cantando essa canção Enquanto os nossos irmãos servem A ceia do Senhor Amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Quebra a minha vida Quebra a minha vida E me faça De novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Quebra a minha vida Quebra a minha vida Eu quero ser Eu quero ser Senhor Amado Amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Quebra a minha vida Quebra a minha vida Quebra a minha vida Ele faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Aleluia Você já recebeu? Senhor, você que recebeu fique de pé Uma das maiores revelações Do momento da comunhão Do partir do pão E do beber do cálice É quando Jesus diz assim Isso é o meu corpo Que é dado por vós Você pode pensar que isso é o corpo Ou que isso Seja parte do corpo Mas Jesus estava se referindo Aquela mesa Ele estava dizendo Isso é o meu corpo Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra da casa do oleiro Foi dada a uma nação de Israel Embora Jeremias tenha sido escolhido Para descer a casa E saber como ele trabalhava As vezes você pode estar pensando Ah, mas está tudo bem na minha vida Está tudo tranquilo Tem algumas situações aqui e ali Mas eu consigo administrar Mas e o irmão do nosso lado? Nós perdemos a sensibilidade De nos conectarmos A necessidade alheia A de nos colocarmos No lugar da outra pessoa E saber que Hoje É você que está passando Mas amanhã pode ser ela Hoje é ela Mas amanhã pode ser você Hoje sou eu Amanhã pode ser um irmão meu Por isso que nós precisamos Nos ajudar Por isso que nós precisamos Chorar com os que choram Se alegrar com os que se alegram E compartilhar das alegrias E das dores Porque isso é o meu corpo E quando nós descermos A casa do oleiro Não vai descer um, dois ou três Todos descerão E serão quebrantados Porque eu sonho Com uma nação de vasos novos Vasos sem rachadura Vasos de honra Vasos dados Para a beleza Da casa do Senhor Segure assim O pão nas suas mãos Senhor nós te agradecemos Porque assim como o Senhor Foi moído Nós também somos moídos Todos os dias E nós não queremos ser Participantes Partilhantes Somente da tua glória Mas nós também queremos Participar das tuas dores Porque isso é unidade Então todas as vezes Que nós sofremos Injustiças Perseguições Decepções Frustrações Tristezas da vida Nós precisamos lembrar Que o Senhor também passou E que nós não estamos sós Porque o Senhor se identifica Com as nossas dores E está ao nosso lado Nos fortalecendo Para que nós venhamos a transitar Com autoridade Tendo identidade Nesse momento das nossas vidas Por isso nós consagramos a ti E participamos Senhor Em nome de Jesus Pode comer Levante seu cálice ao alto E diga-se Obrigado Jesus Pelo teu sangue Que me faz Mudar Do estágio De morte Para a vida E eu sei Que o Senhor tem pra mim Um novo jeito De falar De pensar De agir De ser De negociar De relacionar De viver E eu quero receber Todo esse potencial Que a nova criatura Pode dispor Para que eu encontre A plenitude Do que eu fui chamado Para ser e para fazer Nós consagramos a ti Jesus Simbolizando o teu sangue Em nome de Jesus Participe querido Deixe o seu copinho Na cadeira Levante suas mãos ao alto E faça sua oração Com a minha vida O teu amor Se revela Aleluia Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um passo Um passo